Aqui está um trabalho que eu vou fazer naquele vão lá embaixo lá, tem um vão lá, então vamos estar dessa maneira aí, estou aqui montando no chão, não é? Para economizar também o espaçador, não é? É uma maneira de economizar o espaçador, ele fica retinho também, melhor que isso aí não vai ficar mesmo, porque estamos aqui no piso já reto, montamos com semente cola aqui e cimento, ó, aqui ó, está durinho já, semente cola com cimento, semente cola mais barato ainda, aquele de R$ 8,00, né? Que é o interno, semente cola interno. Então eu fiz esse design aqui, né? Para poder já levar já prontinho, durinho, lá para o local lá e instalar no vão, isso aí vai ser para dar claridade, não é? Então, ficamos assim, ó, montei aí no chão, está aí, hoje é 11 de abril, mês 4, 11 de abril, não é? 2014. Montei tudo aqui os elementos de vidro, os blocos de vidro e após secar, então nós vamos levantar ela e já levar prontinho para o local que eu vou colocar. É assim que a gente faz, montando bloco de vidro no chão. Já mostrei, montamos elementos vazados, montamos parede, montamos uma infinidade de tijolos aí, tudo no chão, né? Vou colocar ela ali, ó, ali. Aquele van lá, ó. É ali que eu vou colocar.